Os deputados estaduais que fazem parte da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram durante a reunião desta terça-feira, 20 de junho, a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 0003 de 2023, de autoria do Governo do Estado. Na prática, a PEC revoga os artigos 47, 48 e 49 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A revogação dos artigos em questão adapta a legislação para permitir a implantação do programa à universidade gratuita. O relator da PEC na CCJ foi o presidente do colegiado, o deputado estadual Camilo Martins, do Podemos. Hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça nós relatamos a PEC que vai alterar a Constituição do Estado de Santa Catarina para que possamos ter o projeto de universidade gratuita início da sua tramitação. Então, a discussão, o debate, eu acho que ele tem grande importância e eu acho que o governo tem que vir aqui para nós. É com os deputados que iniciam as tramitações, começar o diálogo e a gente chegar no melhor entendimento e esse projeto ser o quanto antes aprovado para que os alunos de Santa Catarina possam ter universidade gratuita, como é o nome do projeto.